Olá, eu sou Luiz Davidovis, presidente da Academia Brasileira de Ciências. E eu sou Helena Nader, vice-presidente da ABC. Estamos aqui para agradecer a todos vocês, nossos seguidores, mais de 60 mil no Twitter. Isso dá uma emoção e uma alegria muito grande, porque mostra que a sociedade brasileira está interessada em ciência. A Academia Brasileira de Ciências é uma das mais antigas entidades científicas do Brasil. Ela completou este ano 103 anos de idade. Nós estamos utilizando agora a mídia social para ampliar nosso contato com a sociedade brasileira, divulgando nossas atividades, divulgando nossas propostas de políticas públicas para a ciência no Brasil. É muito bom que esse conteúdo que estamos gerando tenha agradado a vocês. É importante, cada vez mais, que o povo brasileiro, em especial os nossos jovens, conheçam o que os nossos cientistas estão fazendo. Qual a contribuição que a ciência tem dado para o país, e não só para a ciência, mas também para a educação. Juntos, nós vamos mudar o Brasil. Obrigada a todos que nos ajudaram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto